Hello, hello! Eu sou a Glaice Rezende, eu sou professora de inglês e eu sou a coach de desenvolvimento pessoal e tô aqui, gente, pra tirar de uma vez por todas algumas dúvidas pra que você compreenda a dinâmica do meu canal. Veja só, meu inglês percorrendo o mundo. Quando eu mirei sobre percorrer o mundo, eu pensei no inglês como uma das grandes ferramentas pra você ganhar sucesso no mundo afora. Mas pra mim, muito mais do que o inglês, é o seu desenvolvimento pessoal. Por isso que aqui eu falo de fé, de filosofia, eu canto porque quem canta os males espanta, eu falo de livros que eu tô lendo, falo de tudo, gente, porque eu quero que você cresça, expanda sua mente e use o inglês como uma ferramenta. Então, eu vou estar cantando muito sempre, falando de várias coisas. Tem pessoas que vêm no meu canal só pra ouvir uma dica de inglês, se depara com uma frase filosófica e muda o dia, gente. Pra mim, muito mais importante do que falar inglês é estar bem. E eu quero que você esteja bem. Então, se sua energia bate com a minha, vem pra cá. E se sua energia não bate com a minha, vem pra cá também que eu mudo sua energia.